Salve, salve, galera! Beleza? Barão Pés na área com mais um vídeo de Pés Mobile. Galera, saiu aí 23 horas, chegaram aí os Match Day, tá? Infelizmente, só vieram dois Match Day. Então, é basicamente o dobro, entre aspas, né? Quando, bom, 400 moedas vai dar o total aí, tá? O bom que é só dois e finaliza teoricamente rápido também. Deixa aquele like, se inscreve, compartilhe. Logo após nossa vinheta, simbora para o vídeo. Salve, seus Proplays! Tamo de volta! Galera, segue lá o Instagram para dar moral, fortaleça lá. Falta pouco para nós bater já aí 10 mil, para a gente estar podendo botar o nosso link lá. Nossos vídeos, nossas lives, para rapaziada, só arrastar para cima, beleza? Fortalece lá, dá aquela moral para nós lá. Temos um grupo no Facebook e um grupo no WhatsApp também, tá? E temos o Twitter, o Twitter que eu mexo um pouco, mas quem puder dar a moral também será bem-vindo. Beleza, rapaziada? Como eu disse, só apenas dois Match Day, moedas em dobro, beleza? O destaque aqui é para o segundo round lá na Tailândia, tá? Barão, como faz para jogar, na verdade, o Match Day da Tailândia, galera. Vocês podem ver, né? Só dois Lag Day, beleza? É, dobro... Fiquei desanimado, achei que ia pegar o 800, então, tá? E o Lag Day da Tailândia, galera? Tá aqui, ó, o segundo round no Match Day da Tailândia, tá? Barão, para mim não apareceu. Galera, tinha que ter participado do primeiro e ter feito dois mil pontos. Eu estava falando isso direto, toda a live, todo o evento que vinha aí, eu falava, galera, tem que jogar e fazer. Basicamente igual o nosso, ó, um gol, beleza? Escolhe aqui o time aqui que você quer jogar. Um gol, se eu não me engano, é o Semamuang. É aquele jogador lá, é Legend, tá? Galera, esperava ele vir à Iconic, mas não é. Só dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui vem falando, ó, marca um gol, tal, ó, conquista aí, ó, Semamuang, Espresário Especial Legend, tá? Três pontos aí, ó, e por aqui vai, tá? Igual o nosso que tem aqui. É, uma boa que a gente pega bastante em futebol pontos, para quem tiver disposição aí e está passando raiva nesse evento. Vai ser um pouco aí, é... Vai ser pior que o nosso, galera. Vou ser sincero com vocês aí, beleza? Como joga, Barão? Bom, rapaziada, eu sempre venho falando, sempre venho falando, tá? Sempre mesmo. É, o VPN que eu estou usando, é esse VPN aqui, ó. Pera aí, que eu tirei o print ali, ó. Holdshoot, tá? Porém, se vocês baixar isso aqui, ó, Holdshoot. Deixa eu baixar para vocês aqui. Conectado na Tailândia, tá vendo? Show de bola. Porém, se vocês baixar direto pela Play Store, não vai se tornar Premium. Premium vai ser o VPN, que eu vou deixar na descrição para vocês aí. É só baixar o VPN e instalar, galera. Não tem mistério. Lá você coloca na Tailândia, para os amigos que jogou o primeiro round. Se não, conectar. Se não aparecer para vocês, vocês não fizeram ponto suficiente para estar atuando aqui no segundo round tailandês. Beleza, rapaziada? Basicamente, é isso aí. Não tenho muito o que falar. O evento... É... No nosso aqui não vem nada. Só dois match day, tá? Os jogadores da galera já sabiam ontem já. Todos os jogadores que veio. Tá? Eu já tirei aqui o Roberto Carlos, que acompanhou a live aí, viu? A metada. O jogador destaque, né? E as seis, Black Ball aqui. Vou até dar um giro para vocês aqui, ó. Do Black Ball. Beleza? Foi 150 milhões de gols. Falta aí 250. 250 milhões de gols para a gente bater aí os 400 milhões, tá? Para a gente estar pegando aí as 400 My Club. Beleza, rapaziada? Então é isso aí, ó. Só para alertar para vocês. Está rolando o segundo round da Tailândia. Quem já está precisando aí de pontos, eu estou com 15 mil. Se eu conseguisse fechar, pegar 5 mil, eu ficaria suave para pegar um outro jogador. Mas, vida que segue aí. E vamos ver se eu consigo. Vou tentar. Vou tentar, galera. Vou tentar. Vou tentar. Beleza? Deixe aquele likezão. Boa sexta-feira a todos aí. Quem puder colar amanhã na live. Sete horas. Sete e meia por aí. Estamos aqui já passando raiva aqui nesse leve dia aí. Beleza? Vocês são fenomenais. Boa noite a todos. Aquele abraço. Beijundas. Fica na paz. Valeu, galera. Aquele abraço. Fui.